Fala galera do Rádio da Lissada, bom dia, bom dia a todos. Estamos aqui iniciando uma caçada. Os cachorros já estão para cima da serra e já sumiram a tria. Mas já ia subindo aqui. Olha aqui os perigos. Olha, olha, olha. Ui! A bicha já está brava. Olha aí, ó. Está brava com alguma coisa, né? É o cachorro latindo, né? Olha aí, galera. Olha aí, a cobra querendo vir. Olha aí, ó. Está querendo vir. Está vendo os cachorros aqui e querendo vir. Tira aqui, tira o cachorro aqui. Olha como é que ela já vem se encolhendo para poder dar o bote. Olha! Olha aí, galera de boinha aí, ó. Deixar a bichinha aí. Bora seguir nossa viagem. Esse cachorro está atriando lá para cima lá. Não dá nem de escutar. Resolvi fazer o vídeo agora só para mostrar a cobra ali para vocês. Serra doida. Oi, papai. Olha lá, galera. Os cachorros vieram de lá, sem drobar a serra aqui, ó. Desceu para ali, ó. Não viu foi tudo. Só estou escutando o Lobo urrando para ali. Cadê o Lobo? Está o Lobo e a chorona para ali. Mas já não está mais com a paca, não. Aí gritou um cara para baixo. Na hora ele estava lá em cima da serra lá. Gritou um cara para baixo ali. Falou, está aqui, vem buscar. Mas não fala mais nada. Olha o Lobo, uma chorona. Olha o Lobo, vai. Parece que é cura. Pega lá, mano. O Lobo, acuou, acuou lá, galera. Mas está longe demais. Vai, guarda. Pega lá, mano. Pega lá, 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 pega lá. Está lá do outro lado. Aqui é um grotão. Não, você olhar está perto, né? Mas aqui, ó. Tem essa aqui, lá que sobe. Pois, eu acho que está para baixo daquele pau de gaia lá no tarô. Tá. Aquela gaia branca lá. Não, está bem para baixo mesmo. Mas vai lá, vai ficar aqui. Não é pior chegar lá, ela espirrar, né? Ir lá para as águas lá. Fala, galera. O radar chegou aqui agora. Radar, o Maiada, a chorona. Está faltando o Lobo, o Piano e a Piuna. Aí colocamos bem aqui, ó. Pé desse burro aqui. O radar acabou de pegar uma trilha aqui. Cadê? 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 Oi. Cadê? 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 Ui Oi 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 é chorando ela tá adiantada na trilha tá lá na frente Cadê a rádio? Tira ela! Tira ela chorona! Tira ela chorona! Vai chorona onde já vai! Chorona puxando trilha! Paca subiu! Paca subiu! Carrui! 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 Chorona rai a trilha na faca ali! Como é que tá? Chorona e o radar e o maiado procura olha lá o radar chorando é raio na frente, puxando tria guarda ela, chorona tira ela, tira ela tira ela guarda procura, procura olha lá, vai caputla paga sua bianna, tira ela tira, tira, tira coalhada procura, procura e aí e aí Procura lá, Radá! Procura! 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 a hora e meia cadê ela amor cadê ela amor para agora procura lá a barra cadê cadê E aí O cachorrinho do parceiro aí que ele trouxe hoje aí E do Radazinho Olha o bota lá do radar, tá ali Ó o cachorrinho tá ali Cadê? 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 Tenta pegar o rato da PC lá em cima do outro lado. Tenta pegar o rato da PC lá em cima do outro lado. Procura ela! Procura! 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 Tira ela! Procura! 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 Quando achar. Cadê nada? Cadê nada? Cadê nada? Toma! Cadê? Ela veio de mais espécie de cajão. Cadê a rada? Cadê a maiada? Cadê a maiada? Tira ela a maiada! Tira ela a maiada! Pega a navalha! Pega a navalha! 1 e 27! 2 horas de tria já! mais de duas horas de tria procura o lobotá para frente ali mas ela está para trás aqui ainda mas a paca está lá para cima já tem sei lá uns quantos mil metros já que essa paca já exerivei na tria dessa paca tu é doido pega a rada pega a rada pega a rada pega o lobotá a rada vem muito atrás ela já está para frente lá para onde o lobotá está triando lá no cadê a rada? pega a rada pega a rada duas e trinta e nove foda está na tria ainda era onze e pouco na hora que começaram agora se vai lá ire na sombras de hada na sombras de hada vamos lá vamos lá na sombras de hada Pega ela chorando Cadê o diamante? Vai lá diamante O cachorrinho do parceiro ali hoje Baquiou, primeira vez que ele vem na caçada Aqui mais eu né Filho do radazinho Ah!